Música Graças e paz em nome de Jesus Primeiro uma palavra de agradecimento de uma maneira como a igreja tem se envolvida ao projeto árabe dia 25 estão chegando sim Vamos lá na casa nós estamos pedindo a Deus que essa semana a gente termine a pintura e o piso e os voluntários já conversaram de manhã para estarem lá e vão acabar para o louvor da glória do Senhor então a minha gratidão a todos vocês em segundo lugar nós temos uma visitante conosco minha ex-ovelha quando eu era pastor da igreja Al-Canis, Al-Angeli, Al-Arabia Fifos de Iguaçu igreja árabe e brasileira de Foz do Iguaçu a Miriam que está com a gente pediria que ela ficasse em pé por favor a Miriam ela está vindo já está morando em Curitiba e nós estamos procurando conversamos com ela para ela ter uma igreja acolhedora uma igreja de amor uma igreja que ampare que pode sentar e então vocês quando eu terminar o culto todo mundo é aqui mesmo que Deus está chamando você a Miriam tem uma marca muito grande na vida dela com a nossa família a filha dela a chamada Jennifer Safadim sob o nome árabe ela filha de o Sumano e Jennifer foi algo que marcou muito a nossa vida porque era a nossa amiga companheira da Talita e elas faziam as coreografias na igreja juntas mas com 16 anos Jennifer teve câncer no pulmão e Jennifer morreu só que Jennifer teve uma das coisas mais lindas que a gente podia imaginar dentro do desafio do mundo muçulmano Jennifer é a única cristã convertida enterrada em cemitério muçulmano com o versículo bíblico na lápade pelo testemunho que ela deu de vida durante o tempo do câncer os muçulmanos se impactaram com a vida dela 16 anos de idade está lá em Foz do Iguaçu e foi um impacto tremendo em toda a comunidade islâmica a gente tem conversado bastante que o nosso sonho é escrever um livro da vida dela da Jennifer porque é uma marca de testemunho da presença de Jesus eu sempre digo nunca se prega para ser muçulmano porque ele está satisfeito com a igreja dele vive-se a fé para que ele seja impactado e queira ser transformado pelo poder de Jesus e esse foi o testemunho de Jesus e eu agradeço a Deus louvo a Deus e Miriam que Deus te abençoe aqui na comunidade durante durante um mês durante um mês que a minha filha ficou no hospital ela fez a diferença na vida dos árabes dos muçulmanos eles viram Jesus na vida dela então é muito difícil viver Jesus falar até eu falo qualquer pessoa fala mas viver Jesus não é fácil e a minha filha viveu impactou a comunidade árabe é isso gostaria de pregar hoje trazer a mensagem para vocês que está ligada a Arca da Aliança eu quero realmente em nome de Jesus é o desejo do meu coração que de uma forma ou outra vocês tenham o desejo de levar a Arca da Aliança para casa e eu quero explicar isso o que significa isso biblicamente hoje e falar sobre essa aliança pode colocar o powerpoint eu quero primeiro começar a falar desse ministério do pastor Rex Humber eu trabalhei com ele ser pastor americano eu trabalhei quatro anos com ele e era um ministério foi um dos primeiros programas de televisão transmitido no Brasil a família dele toda cantava são mais da minha idade do lobo quantos lembram desse pastor tem vários tem bastante pessoas e eu era pastor evangelista itinerante dele no Brasil e o que aconteceu um dia ele lançou um livro e o livro que ele lançou eu não sei quantos aqui acabaram recebendo em casa era esse livro que a chave para o banco de Deus a sua chave para o banco de Deus a ideia dele é que a chave para o banco de Deus era oração e a oração quanto mais nós oramos mais o céu se abre e nós tomamos posse das bênçãos que Deus preparou mas o Brasil o nosso povo é um povo muito místico e no misticismo do nosso povo o que que aconteceu o pastor Rex lançou uma chavinha assim era uma chave desse tamanhinho né e ele deu de graça para todas as pessoas e ali estava escrito nessa chave exatamente aquela chave ali que está o desenho a chave está escrito a chave é a oração só o que que aconteceu no Brasil o povo colocou a oração e a chave seguravam isso brigavam irmão brigavam com irmão você pegou minha chave você me dá aqui a minha chave e carregavam como talismano é o nosso povo nós precisamos de coisas tangíveis a gente precisa pegar em alguma coisa para associar com o sagrado pegar em alguma coisa para realmente ter algum vínculo com Deus isso faz parte da nossa natureza e isso é muito perigoso por isso que nós temos que entender biblicamente as coisas que tem sentido tipológico figurativo que traz princípios que traz verdades e é essas verdades e esses princípios que tem que estar conosco pode mudar o slide vocês me perdoem aqui não estou falando mal diretamente dele mas a realidade que tem acontecido hoje hoje nós temos visto uma tentativa de restaurar as coisas que foram o tipo de Jesus as coisas que foram da aliança do passado mas para trazer a visão do futuro e da obra sacrificial e salvífica de Jesus e as pessoas estão tentando trazer elementos e algumas pessoas estão gostando eu estou preocupado que logo logo a gente vai ganhar pelo correio uma arca para ter em cima da nossa da nossa mesa então eu gostaria que vocês cuidassem disso e entendessem a mensagem de Deus nessa noite nesse propósito de aliança pode mudar o slide por isso Davi não trouxe a arca a cidade de Davi porém a fez levar a casa de Obed-edom o jiteu assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha o que nós vamos associar a presença da arca era a presença da aliança a presença da aliança trazia o chequinar de Deus que era a sua glória e a sua bênção esse era o sentido e nós sabemos que essa casa foi abençoada mas tem uma história que nós vamos ver hoje que são três fatos que aconteceram com essa arca que pode estar acontecendo na nossa vida e nós temos que avaliar simbolicamente associado ao Jesus que é o que? é nós às vezes tomarmos atitudes erradas com coisas certas nós somos bem intencionados mas não somos abençoados porque de alguma forma nós procedemos não de acordo com o direcionamento ou princípio que Deus diz que a gente é abençoado pode mudar como é que a gente tem que entender a arca? a ideia da arca a presença dela dentro do santo dos santos era a simbologia da glória mas ela tinha um elemento muito forte que era o elemento sacrificial onde o sumo sacerdote pegava e molava o cordeiro derramava o sangue pegava o sangue aspergia no propiciatório que é a tampa aquela tampa ali e os quatro pontas precisavam ser tocadas por aquele sangue para que realmente fosse aceito o sacrifício diante de Deus e aí havia o que se chamava expiação o povo ficava perdoado e reconciliado com Deus lindo forte mas isso não era por acaso Jesus está Deus está preparando a mente do povo a mente da todas as gerações que se seguiriam para que quando um dia quando Jesus entrasse e João Batista dissesse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eles lembrassem de todo aquele cerimonial e entendessem a profundidade da obra expiatória e salvífica de Deus para as nossas vidas era isso que estava na mente de Deus através dessa arca pode mudar tabernacularei no meio de vós terminologia né mas eu quero associar a gente vê tabernáculo tabernáculo mas não sabe o que significa isso a ideia é Deus se fazer presente no nosso meio tabernacularei estarei presente em glória a minha presença será real a minha bênção será real e ele o fez de uma forma bem tangível com a nuvem durante o dia a noite o fogo e quando a glória se manifestava eles tinham direção para onde ir onde ficar era muito forte essa simbologia mas o que tinha que entender que a ideia de Deus era morar no meio do povo pode mudar a arca da aliança foi a principal figura no tabernáculo de Moisés tabernáculo de Davi e no templo de Salomão e a pessoa de Jesus é o símbolo de toda essa presença quando você tudo que você estudar da simbologia da aliança da arca da presença de Deus você tem que entender Deus queria tabernacular em cada um de nós com a pessoa de Jesus eu gosto muito de um momento que Jesus vivenciou um dos discípulos estava conversando e ele estava lembrando e estava associando a vinda do Espírito e de repente Jesus disse uma frase essa frase me impacta muito eu estou no meio de vós mas eu estarei em vós e a profundidade disso vocês sabiam que nós temos um privilégio maior que os discípulos por quê se Pedro saísse se João saísse de perto de Jesus Jesus ficava lá e Pedro e João ficavam aqui agora quando eu vou para lá eu vou para cá o Espírito está onde? em mim Deus vai comigo tanto é que ele testifica testifica alegria testifica se eu estou longe de Deus testifica que eu sou filho dele testifica o amor de Deus ele faz com que o bálsamo de Deus se manifeste e eu sinto essa realidade viva pode mudar onde a arca estivesse ali estaria a presença do Senhor Jeová quando Jesus nasceu um dos seus nomes foi Emmanuel Deus conosco essa era a intenção de Deus hoje de manhã a gente teve ceia não era por acaso que Jesus disse esta é a aliança a nova aliança qual que é a aliança que eu estou descrevendo aqui do Velho Testamento a velha aliança e destabelecerei uma nova aliança no meu sangue o sangue continua? continua só que lá era de cordeiro animal e no Novo Testamento é o sangue dele derramado por nós pode mudar essa ideia alguns crentes novos às vezes a gente esquece acho que é porque nós sabemos que a gente vê sempre mas tem pessoas que nunca viam a foto do tabernáculo a ideia do tabernáculo era exatamente essa toda a mesa de propiciação a mesa ali dos pães ali tem o menorá que simbolizavam aquelas lâmpadas ali eram sete amados o menorá não podia apagar 24 horas e aí os sacerdotes tinham que os levitas tinham o que? revezá porque simbolizava a presença de Deus não podia apagar eu li um livro uma vez do próprio Rex Humber foi-se e acabou foi-se a glória de Deus apagou-se eu falei o nome? menorá obrigado acabou-se menorá a gente vê ali onde tem aí aqueles anjos ali era a entrada dos santos dos santos o sumo sacerdote só entrava lá onde estava a arca dá para ter uma visão e tanto que esse modelo depois foi o modelo do templo pode mudar aliança maior no sangue do cordeiro a tampa do propiciatório é uma coisa tão linda e tão clara que vocês vão ler comigo agora Hebreus 10 pode mudar o texto tendo pois irmãos ousadia para entrar vamos ler juntos tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência o corpo lavado com água limpa e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu amados eu não sei mas eu vou falar tem um texto na bíblia que diz assim salmo 25 a intimidade do senhor são para aqueles que o temem vou repetir a intimidade do senhor são para aqueles que o temem eu não sou mais que vocês e nenhum é mais do que o outro mas vou dizer uma coisa para você se você é purificado com este sangue você entra onde o sumo sacerdote adentrava tete a tete com Deus não porque somos alguma coisa mas porque esse sangue nos justifica esse sangue nos justifica deixa eu abrir um parênteses o casal de sírios que estão aí eles vão cantar depois pode ficar aqui a Silvana está aqui tá bom Abed e Yasmin ah desculpe senta aqui aqui amém em cima dessa verdade nós temos a intimidade com o cordeiro essa intimidade você conversa com Deus e Deus conversa com você não precisa ser pastor mas agora se o pastor não tiver o sangue do cordeiro também não adianta nada eu me lembro uma vez de uma cena tinha um pastor tinha um diácono né estavam sentados diante de uma mulher porque a mulher disse assim olha eu tenho uma revelação para a igreja o pastor meio desconfiou se não vai ter revelação para a igreja é uma coisa que pode ser de Deus como não pode ser e a mulher na frente aí o pastor disse eu vou conversar com ela antes para que ela não chegue lá na frente e aconteça alguma coisa nessa revelação estavam juntos aí de repente o pastor olhou para a mulher e disse pode falar aí a mulher ficou possessa com demônios cheia de demônios a mulher que ia trazer uma palavra para a igreja aí olhou para o diácono que podia ser o contrário também não é que diácono menos que o pastor podia ser o contrário e começou a contar todos os podres do diácono que o diabo é acusador e começou o que você está querendo aqui e o pastor contou depois que ele ficou persigindo o céu ele também todos nós somos pecadores quando a mulher orou olhou para o pastor se não sei o que está acontecendo não consigo olhar dentro de você e se eu estou lavado pelo sangue do cordeiro sai em nome de Jesus e o demônio saiu é a grande diferença esse sangue te dá autoridade por isso eu quero que se entenda todos os princípios e privilégios que significa e das coisas que estão dentro da arca vocês lembram que tinha dentro da arca vamos para frente a tipologia da arca simboliza o trono de Deus na terra a glória de Deus a plenitude da divindade o que a arca representava para Israel no antigo testamento Jesus é para a sua igreja plenamente muda o slide querido Deus habitava no tabernáculo e me farão santorar e morarei entre eles e a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do eterno encheu queridos quando a glória de Deus está presente é tão gostoso porque na verdade você tem que estar esperando o sinal essa era a ideia do tabernáculo e aí como é que está a nuvem parada então eu não saio daqui daqui eu não saio porque se eu sair eu vou enfrentar os filisteus e vou morrer mas quando se movimentava gente levanta acampamento o Senhor está à frente vamos atrás Jesus na nossa vida testifica os caminhos de Deus ele dá a luz ele dá o sinal ele dá a paz ele dá o impulso e ele dá a verdade para saber aonde nós vamos trilhar pode mudar o que que tinha dentro da arca primeiro tinha a torá tudo isso que vocês lembram né que simbolizava a lei de Deus os mandamentos de Deus estava dentro da arca tinha a vara de arão e tinha uma poçãozinha de do que o maná agora gente essas três coisas dentro de nós é a plenitude que Deus quer nos dar em Cristo Jesus vamos entender isso pode mudar primeiro os dez mandamentos a torá vocês conheciam a revelação escrita de Deus o propósito de Deus para que o povo seguisse isso como instrumento de poder divisório Hebreus 4 12 diz o que fala do poder da palavra que divide é uma palavra viva e a palavra de Deus ela vai dividir verdade e mentira Deus de Satanás ela vai dividir luz e trevas sem a palavra de Deus em nós nós não conseguimos discernir as nossas decisões por isso o povo precisava lembrar sabe por que que a torá está aqui sem a voz de Deus a palavra de Deus vocês não vão saber fazer nada Deus tem uma voz e um mandamento a cada um de nós para direcionar as nossas vidas Efésios 6 17 gente a palavra encarnada em Efésios 6 17 fala do que vocês lembram de Efésios 6 o que fala armadura o que que a palavra de Deus é a espada o pastor hoje lobo aqui falando né da questão da tentação Jesus usa a palavra contra Satanás e é essa palavra que nos dará a vitória então a primeira coisa nós temos que entender que sem a palavra não tem vida só que a coisa é mais forte que que João diz que Jesus é o logos de Deus a palavra encarnada de Deus quando eu tenho Cristo eu tenho a palavra quando eu tenho Cristo eu tenho Deus e isso é o fundamental na minha caminhada da vida cristã com Jesus tenho a palavra tendo a palavra que é o logos tenho Deus na minha vida pode mudar o maná o maná eu sou disse Jesus eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer desse pão viverá pra sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo o maná caia com uma geada cada manhã e sua qualidade tipifica o caráter de Cristo meus irmãos é uma coisa tão singular tão básica mas a gente não tem as vezes o insight disso como é que foi a orientação do maná alguém pode me lembrar qual era a orientação do maná poção a cada dia desculpa que eu falar um pouco dos muçulmanos mas eu ria um pouquinho dos meus amigos muçulmanos porque eles não faziam a reza durante o dia aí no final da tarde chegava eu ia nas lojas encontrar com eles aí chegava lá pelas seis sete horas da noite tava lá ajoelhado eu falava e Mohamed e agora ah não tem que demorar mais porque eu não rezei o que eu tinha que orar as cinco orações do dia então eles faziam uma soma assim parado de uma vez só e nós e nós gente eu li um livro vocês acham que devem ter lido é celebrando a disciplina gente não é só pra gente de exército não eu fiquei impressionado porque o livro diz o seguinte nem tudo que você tem que fazer na vida você tem que decidir porque você tá sentindo mas é porque você precisa senão você morre vai envolver disciplina para de ler a bíblia para de buscar o que Deus quer falar pra você veja o final da semana o maná é a busca diária de Deus algo que nos alimenta nos satisfaz e uma das coisas lindas né acontece com todo mundo que tá aqui quando vocês tem aquele alimento vocês já perceberam quantas vezes no dia Deus acaba usando aquele alimento que você teve da manhã o versículo que você leu o recado que Deus te trouxe gente eu li isso de manhã essa é a palavra pra sua vida e são usados no nome de Jesus pode mudar a vara coisa linda essa vara essa vara tinha uma lembrança muito forte houve uma brigazinha lá entre uma linha dos levitas e a outra eles estavam dizendo não eu né tá ali eu coloquei ele tentei mostrar ali pra vocês o coat tá Deus escolheu a casa de coat só que o pessoal da casa de coat disse não sou eu que sou sacerdote Deus disse não autoridade está na linhagem de coat autoridade dada por mim a vara simboliza autoridade dada por Deus quando eu tenho Cristo na minha vida a sua glória é tão imanente que eu falo no nome dele porque ele passou essa autoridade pra mim e eu vos darei autoridade e a autoridade que a gente tem perdido dentro das nossas próprias casas autoridade espiritual no nome de Jesus nós temos essa autoridade amém pode mudar o histórico da arca o povo perdeu a glória da presença e direção de Deus e o momento era de restauração a coisa certa de forma certa vamos um pouquinho de história agora da Bíblia os levitas estavam com a arca que já tinham tomado os filisteus e o que aconteceu com eles um monte de doença hemorroide eles começaram a ter um monte de praga mas um monte de coisa porque são incompatíveis luz e trevas e eles vão entregar essa arca imagine a arca que simbolizava a glória de Deus a presença de Deus a bênção de Deus entrega já isso para os judeus entrega lá para Israel rapidinho rapidinho porque não aguentamos isso se imagine a presença de Deus que pode ser bênção se tornando desgraça os vossos caminhos não são os meus caminhos o caminho dos filisteus era caminho de treva a arca não ia fazer diferença nenhuma isso eu sei isso eu sei agora pior na casa dos crentes judeus aconteceu a mesma desgraça a coisa certa levar a arca para casa mas de forma errada vamos ver esses momentos pode mudar na casa da Binadab então vieram os homens de Kiriath e Jarim levaram a arca do senhor trouxeram a casa da Binadab e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriath e Jarim e tantos dias se passaram que até chegaram vinte anos e eles lamentavam sobre toda a casa de Israel eles não foram abençoados deixaram passar a oportunidade queridos que coisa terrível vinte anos a casa a arca dentro da minha casa e eu conheço o senhor e Samuel aí levantado diz gente vocês estão há vinte anos aí com toda a benção na tua frente e estão vivendo na desgraça e se arrependam logo porque o povo estava em pecado estava idolatrando estava na murmuração estava na prostituição e a arca dentro da casa não fazia diferença nenhuma e essa arca simbolizava a glória de Deus tem pessoas que já confessaram Jesus já declararam Jesus já oraram Jesus já receberam Jesus mas estão vivendo um momento que como esse Jesus estivesse do lado e você está colhendo sua desgraça é hora de consultar se a sua casa mesmo que você levou a arca para casa mesmo que você levou Jesus você está simplesmente se alimentando porque você está afastado de Jesus outra história dessa arca quero ver onde é que nós estamos o pecado elimina a glória Eli o pai e os filhos Rofni e Phineas ah eu sou filho do sacerdote Eli nós somos filhos nós vamos guerrear agora contra os filisteus pega a arca aí pega a arca e vamos lá pegaram a arca os filisteus gente eles estão trazendo a arca nós já experimentamos essa arca quando essa arca vem a gente perde a guerra quem que ganhou? quem ganhou? os filisteus a bíblia diz gente de uma maneira tão forte que os filhos de Eli eram execráveis significa reprovados abomináveis e detestáveis diante de Deus adiantou a arca? não adianta Jesus se você não tem comunhão com esse Jesus você não consegue nem falar com ele amados Jesus está na nossa casa como a arca da aliança para manifestar a glória de Deus e se essa glória não está presente não é por causa da arca não é porque a glória simplesmente foi embora mas vocês lembram que a bíblia diz que o espírito deixa claro que o que é que pode acontecer com o espírito apagar o espírito de Deus e eu não distinto aqui essa questão de distinguir o espírito para mim não é que o espírito vai embora a obra de Deus é perfeita mas ação do espírito dentro da minha casa ação e manifestação de Deus na minha vida da minha esposa dos meus filhos se isso foi embora se Deus não está agindo não significa que Cristo não está lá mas alguma coisa está impedindo que a presença dele seja prioridade e seja manifesto plenamente na minha casa queridos pode mudar Davi 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 acertou não errou primeira coisa que Davi fez o Davi ele diz nós precisamos dessa arca não pode ficar 20 anos lá traz pra cá traz a arca então Davi resolve buscar a arca fez uma festa convidou a elite da igreja os melhores músicos os cantores os empresários 30 mil convidados gente a glória de Deus vai voltar pra Israel vamos fazer um festão adianta querê o pessoal os levitas aqui adianta nós fazermos aqui um culto dirigido pelos levitas de adoração e louvor a Deus se não fizermos de acordo como Deus quer algumas menções ele fez hoje antes do louvor algumas menções quem que é o meu público a quem eu me dirijo a quem eu adoro quem está envolvido dentro do meu coração na hora que eu estou adorando Deus tinha dado uma orientação clara essa arca tem que ser conduzida com bastão que a gente fala as varas essas varas não pode se tocar nessa arca que Deus ruim é a orientação dele não adianta eu querer adorar a Bíblia diz assim que Deus estava para a mulher samaritana procura de quem verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade então quem diz conforme como é que eu devo adorar Deus e Deus diz são as varas coloca a vara bota os levitas a vara no ombro e vai ninguém toca na arca o que que aconteceu pode mudar o rei Davi então o rei Davi para para e todos ficam amedrontados com o ocorrido e Davi diz com uma frase que devemos repetir todos os dias de nossa humilde vida como eu vou trazer ou trarei a mim a arca do Senhor como trarei a mim a arca do Senhor porque essa pergunta pode mudar porque a ira de Deus se manifestou contra o Zá Deus feriu pela imprudência e morreu junto a arca gente não adianta você falar assim eu não quero mais Deus eu não quero mais a glória de Deus olha o que que ele me fez gente a Bíblia diz Deus não está com o ouvido tapado nem com as mãos encolhidas que não pode abençoar mas são os meus caminhos eu tenho que a Bíblia diz se eu confessar ele perdoa se há arrependimento ele me reconcilia mas na verdade a coisa aconteceu Davi se revoltou sabe o que que Davi fez? como é que você faria né? ele só não quero mais essa arca entrega pro primeiro que aparecer aí eu queria ser aquele primeiro viu quem foi ele? pode mudar o Bé de Dom o Bé de Dom você imaginar ele morava na beira da estrada caiu morreu dá pra ele entrega entrega pra ele mas sabe quem era o Bé? homem de oração homem temente a Deus homem de busca da presença de Deus então a junta é a arca com oração e temor a Deus o que que dá? glória de Deus chequená de Deus o texto diz Levita descendência serviu ao Senhor fazendo parte dos cantores dos turnos de adoração 24 horas diante da arca da aliança na época do rei Davi mas não foi por acaso pode mudar ele morava à beira da estrada homem simples cujo nome significa servo alguém que orava e buscava o Senhor dos Senhores o Senhor dos Exércitos vira pode mudar quais foram as bênçãos que ele recebeu? quando eu oro quando eu busco a presença de Jesus que é essa aliança que é essa arca de Deus na minha vida na minha casa sentimentalmente o que que aconteceu com ele? a esposa era? estéreo começa a gerar filhos filhos esses que veremos mais a frente ela lhe dá aquilo que todo pai queria filhos para sua posteridade agora ele já não seria humilhado por essa deficiência orei busquei a glória se manifestou a arca está na minha casa mas eu estou orando buscando com a vida santa íntegra separada para Deus então o efeito da ação dessa glória está na minha vida pode mudar materialmente a terra naquele lugar era assolada deserta improdutiva e a Bíblia diz que os mensageiros mandaram avisar Davi você não sabe o que aconteceu você deixou lá você perdeu a bênção aquela expressão né? eu tenho uma musiquinha que eu ouço também dos pentecostais o anjo veio você estava dormindo e você perdeu a bênção você já ouviu essa música? não, mas o sentido da mensagem é verdadeira você largou a bênção Deus quer te abençoar também e aí o texto diz que ó Deus abençoou a casa de Obede Dom tudo quanto tem por amor da arca de Deus que estava lá pode mudar pode mudar espiritualmente oh coisa gloriosa este homem passou a ser o porteiro do santuário músico guardião da arca ministro de adoração líder de 68 pessoas passou a ser o tesoureiro de ouro e da prata que pertencia ao santuário do Senhor o homem que morava onde? na beira da estrada mas que temia a Deus e orava ele levou a arca para casa mas a diferença para essa arca é que era um homem que orava e temia o Senhor a coisa certa da forma certa não adianta a coisa certa da forma errada pode mudar a decisão certa mas agora de forma correta Davi agora esse é o cuidado que você vai ter que tomar se até agora você disse gente eu já dei essas duas mancadas agora eu quero essa benção na minha casa outra vez eu quero a glória de Deus Davi pensou não posso errar deixa eu fazer a coisa certinha e o texto diz passaram-se três meses chegou a boa notícia eu vi Davi abençoou o Senhor na casa de Bé de Dom tudo quanto tem por causa da arca de Deus então vamos trazer essa arca de volta para Jerusalém ser abençoado muda onde está a arca da aliança muda restaurando a Shekinah de Deus o que é que ele fez para restaurar trouxe a arca com as varas exatamente como tinha que ser feito e trouxe ao santuário do tabernáculo de Deus conforme a orientação que Deus havia dado e é lógico Deus o abençoou não se adora objeto imagens mas em espírito e é verdade o que eu quero dizer com isso comecei meu sermão com o que? com a chave a arca era símbolo da aliança que é Jesus o que eu tenho que ter na minha casa é Jesus aliança do Deus vivo é essa aliança eu tenho que declarar o meu amor é por Jesus amar somente a ti Jesus amar somente a ti Jesus Cristo é a nova aliança e a plenitude de Deus antes de terminarmos pode vir os dois aqui vocês vêm pra mim pode trazer o alaúd ok eu precisava de uma cadeira o pessoal da música coloca é um microfone pro alaúd e outro pra ela eles vão cantar duas músicas a segunda delas é eu rebucar rabi e a sua eu amo só a ti senhor que é a segunda música a primeira vocês vão ouvir algo que a primeira vez que eu ouvi desmontou meu coração qual é a língua que Jesus falava aramaico é a língua dos cultos da missa da igreja ortodoxa deles que é em aramaico eles vão cantar a oração do pai nosso imagina Jesus falando em aramaico tá em segundo e o rebucar eu amo somente a ti só um minutinho pode mudar o slide antes deles cantarem restaurar a arca trazendo pra minha casa é restaurar Cristo como aliança da Shekinah de Deus vamos repetir juntos restaurar a arca trazendo para minha casa é restaurar Cristo como aliança da Shekinah de Deus segundo restaurado a aliança usufruímos o símbolo do conteúdo da arca em Jesus a palavra o pão da vida e a autoridade espiritual em poder e fruto amém amém